A verdade é que eu não paro e não desisto boy Deste puto que andei à procura disto boy Cada queda eu não vergueiro, mano eu fico triste Recompensa e ponho amor em tudo o que eu conquisto Boy, sei que vou ter tudo o que eu sempre quis I know, estava sem foco, vocês chamaram Agora eu vou ser imagem de um sonho Já sou quem deixou tudo de atrás do chão K.O. Quero me dizer que não sou capaz, mas eu não como aquilo Qualquer coisa que não me queira aqui, mano eu aniquilo Never, never give in, Churchill A vossa força e o vosso amor, meu skill Sem medo nem vergonha de falhar Sou chato para caraças e não parei tentar E eu já vos tinha dito que eu consigo Quem nunca desiste nunca pode ser assim Eles disseram que eu não tinha tempo But quem acredita nunca para So I never give up Na na never give up Na na never give up Eu não vivo e estou para provar que eu existo E venho ao que vier não vale a pena e não me desiste So... Quem acredita sabe Never give up Quem acredita nunca para é top Na na never give up Na na never give up Quem acredita nunca para é top Quem acredita nunca para é top So I never give up Caí quando pensei que estava tudo bem Levantei-me cuspir de sangue e não culpei ninguém Ninguém me para mas só não parem de me testar Não inventem mais que o meu sucesso para me testar Se é aquilo que tu queres Get it Ninguém quer que tu lá chegues Fuck it E se tens tudo o que é preciso Keep it Vou estar no topo deste game Breach it Nunca deixo que ninguém te diga que não vai dar certo Nunca deixo que ninguém te pare porque não estava esperto Vais falhar só não podes é desistir A tua parte ainda está para vir e tu caí só porque não estava esperto Tô sem força mas não vês Se caio nove vezes Levante-me dez então Não sabias quem eu era Não desiste do meu sonho me pare até não esquecerem Eles disseram que eu não tinha tempo But Quem nunca pinta nunca para só I never give up Na na never give up Na na never give up Eu não vivo e estou para provar que eu existo E vejo que eu vier não vale a pena e não desiste So Quem acredita sabe never give up Quem acredita nunca para é só Na na never give up Na na never give up Quem acredita nunca para é só I never give up Na na never give up Na na never give up Na na never give up Aqui estou eu a motivar com palavras Quem achava impossível e quem não acreditava No meu valor e empenho Hoje em dia, metade do que eu sonhei já tem Eles disseram que eu não tinha tempo But quem acredita nunca para Só há never give up Na na never give up Na na never give up Eu não vivo e estou para provar que eu existo E venho que eu vier, vou a beber e não desistir So, quem acredita sabe never give up Quem acredita nunca para Ends up Na na never give up Na na never give up Quem acredita nunca para Só há never give up Na na never give up Na na never give up Que quem acredita nunca para Só há never give up O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 NANANI NEVER GIVE UP NANANI NEVER GIVE UP Pelo vivo e estou para provar que eu existo E venho que eu vier, vale a pena e não desisto So... Quem acredita sabe, NEVER GIVE UP Quem acredita nunca para, hands up NANANI NEVER GIVE UP NANANI NEVER GIVE UP Tchua-ہ! Tchua-ہ!